Fala pessoal do sétimo ano, eu gostaria de conversar com vocês sobre um conteúdo muito legal que é sobre paisagem sonora. O que seria paisagem sonora? É um pouco complicado explicar para vocês, não tendo visual, mesmo a aula sendo sonora, sobre a sonoridade, sobre o som, mas é um pouco complicado na hora de mostrar para vocês os exemplos, mas eu vou pedir para que vocês usem um pouquinho só da imaginação, ok? Então eu vou explicar para vocês o que seria paisagem sonora, primeiro na teoria e depois na prática. Então, a paisagem sonora foi criada pelo John Cage, beleza? Por volta de 1912 a 1992. O que ele fez nessa teoria? Ele construiu a teoria do silêncio e da paisagem sonora. Como se fosse 4 minutos ou 30 segundos ou 33 segundos mais ou menos, você para com tudo entre 4 minutos e 30 segundos, beleza? Você para com tudo que você está fazendo, fecha os seus olhos e começa a captar o som de onde você está, do seu ambiente, tranquilo? Você vai perceber que o seu olho, ele pode desligar, entre aspas, né? O olho, ele pode ficar sem enxergar, só você fechando o olho, mas o som não. O ouvido, ele fica captando o que você está escutando a todo momento. A teoria dele também, né? Fala que, mas já é comprovado, né? Que o último sentido do corpo é a audição. É o último sentido que a gente perde, é a audição. Beleza? Então, o que acontece com a paisagem sonora? O que é a paisagem sonora? É tudo que a gente consegue imaginar, né? A paisagem de ver, tudo que a gente consegue imaginar através do som. Como é que eu vou te explicar isso na prática? Primeiro, eu vou colocar aqui a teoria, porque a gente precisa da teoria, beleza? Então, vou dar uma pequena lida aqui no texto que ele colocou, né? Para você. Na verdade, que eu separei para você. Ele vem falando, né? Criada por John Cage, né? Como eu falei para vocês, é uma composição de 4 e 33 de uma música. Ela fica em silêncio, né? A música fica em silêncio e provoca um tipo de paisagem sonora. Essa música foi executada em 1952, nos Estados Unidos, causando muita estranheza. Por quê? Porque era uma música praticamente sem música, né? Era praticamente silêncio a música. E aí, muitas pessoas ficaram com uma sensação estranha na época. E aí, causando muita estranheza. Os espectadores esperavam ouvir alguma execução do pianista David Duthor. Mas, no entanto, conforme a indignação do público e a indicação de Cage, o músico não tocou exatamente nada, gente, durante 4 minutos e 30 segundos, e 33 segundos. Ficou em total silêncio. Mas, como o público logo pôde perceber, tão pouco houve silêncio. Eram nítidos alguns sonhos de paisagem sonora naquela sala de concreto e do concerto, na sala onde eles tocavam os instrumentos. Barulho de pessoas tossindo, cochichos, comentários, pessoas se mexendo. Com tudo isso, cadeiras, por exemplo. Então, tudo isso foi dando um som para aquele ambiente. Na verdade, na verdade, isso era proposital. Era para você... é como se fosse um cinema, né? Imagina você... um show de música, na verdade, onde está muito silêncio. E aí você vai escutar os burburinhos, você vai escutar... Exemplo, quando você entra na sala de aula, você consegue perceber que você está na sala de aula pelos comentários, pelas pessoas, pelo arrastar de cadeira, pelo... do professor, pelo som da sala de aula, né? Pelo som do ambiente, você sabe onde você está. E aí foi essa comprovação, foi esse experimento que Johnny Cage queria fazer com o público. provocar o sentido, provocar a teoria da paisagem sonora. E aí é muito engraçado quando a gente vai falar de paisagem sonora, porque é a paisagem do som. Tem outra teoria também. Você pode imaginar, você pode fechar o olho e imaginar a batida de palma do público. Quando você fecha o olho e imagina o bater de palma, né? Ele é tão forte que faz você, às vezes, dar uma piscada mais forte, porque você imagina o bater da palma. E ao mesmo tempo, você pode fazer isso ao contrário também. Você pode ver alguma coisa... E esse objeto não fazer o barulho que você espera, né? Como se fosse a gente... O professor, né? Em sala de aula, quando ele vai bater na mesa, né? Inritado, pedindo silêncio. E você vê ele levantando a mão pra bater na mesa, você já espera o barulho. Você já fica... Já dá aquela travadinha, assim, tipo... Ai, ele vai bater. Então, você já imaginou, né? Você já teve a paisagem sonora. O som já veio pra você. Ou então, quando a gente tá vivendo um temporal, né? E você vê aquele risco de longe, né? O iluminar do raio. E você escuta logo em seguida o barulho, né? Da provoada. Então, sempre, pelo menos eu, né? Quando eu vejo o clarão, assim, eu já sei que vai vir o barulho, né? Então, isso também é paisagem sonora. Eu não sei se eu consegui explicar pra vocês direito. Eu espero que sim. Mas você pode voltar, né? O que eu falei. E escutar de novo. E escutar de novo. Porque paisagem sonora realmente é algo muito abstrato. Pra gente pegar, assim, né? Conversando. Mas você pode procurar também o que é a paisagem sonora. Né? A teoria de John Cage. E analisar um pouco. Pesquisar um pouco. Dar uma lida um pouco sobre o que eu acabei de falar. Beleza? Espero que não tenha ficado muito complicado. Eu nem vou estender pra outro... Pra... Pra uma outra teoria. Ou pra um outro assunto. Porque senão vai embolar um pouquinho. Tá? Então, eu fico com vocês. O som do silêncio. É... E a paisagem sonora. Ok? Onde você consegue imaginar o ambiente. Que você está fechando os olhos. Né? Sem ver. Você consegue perceber onde você está. E isso também pode se inverter. Né? Você pode... É... Ver o que você está vendo. E o som pode ser modificado. Né? E aí você... Você também tem uma... Uma distorção do entendimento. Sobre o ambiente. Os sonoplastas vão usar bastante essa teoria. É só um parêntese, né? Que eu estou abrindo pra vocês. De curiosidade. Os sonoplastas, eles usam bastante isso no cinema. Pra fazer a trilha sonora. E os efeitos audiovisuais. Por quê? É... Você não tem o som. Né? A câmera, ela não capita o som. Ela capita a imagem. Então, todos os efeitos vão ser colocados, adaptados, através da imagem no cinema. Né? E aí entra os sonoplastas. Que são barulhos de porta batendo. Né? E passos. Então, tudo isso é reproduzido juntamente com o filme. Na hora de reproduzir. Então, imagina você estar numa sala. Né? De efeitos sonoros. Onde você consegue reproduzir todos os sons. De um ambiente. Né? Mesmo não estando nesse ambiente. Tá entendendo mais ou menos o que eu estou falando? Sobre paisagem sonora? É mais ou menos isso. É você criar o som de um ambiente. Sem estar no ambiente. Ou perceber esse ambiente através, somente pelo som. Ok? Eu vou finalizando a aula para não ficar muito comprido o nosso tempo. E espero que você tenha entendido um pouco sobre o que é, sobre o que foi a teoria de John Cage. Beleza? Com essa percepção sobre o som do silêncio e a paisagem sonora. Ok? Um abraço para vocês. Um beijo. E até a próxima aula, gente. E... E... E aí E aí A CIDADE NO BRASIL